Oi, sejam muito bem-vindos no canal pra quem ainda não me conhecia e que é novo por aqui Eu sou a Joyce e é claro né, se tu é novo por aqui ou nova por aqui Eu já aproveito aqui esse início do vídeo pra te pedir pra tu te inscrever aqui no canal E já ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que rolam por aqui Sempre em primeiríssima mão E é claro né, se tu gosta desse tipo de conteúdo aí de produtos conhecidos Mas que a gente nunca sabe né, se é uma publice ou não é Aqui nesse vídeo não tem publicidade, eu vim te contar a minha experiência real Se tu gosta então desse tipo de vídeo já deixa teu like aqui registrado E é claro né, lembra de compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais e principalmente no Whatsapp E agora vamos lá conferir, beijo Eu falo muito na introdução do vídeo né, eu acho que eu falo demais na introdução Mas é necessário, enfim Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com um produto que eu já ouvi muita blogueira falando Muita youtuber falando né, que eu nem considero mais assim apenas blogueiras Ou melhor, não considero mais apenas youtubers Deixa pra lá Eu vi muita gente falando sobre esse produto Tanto no Instagram, no Youtube e em blogs Agora sim né, agora ficou bom Que é o Mineral 89 da Vichy Gente Ele é um produto que ele é chamado de booster Ele é também um serum Eu acho muito difícil falar um serum Ou um serum, hidratante Eu copiei aqui o que que diz no site pra vocês Pra poder dizer bem direitinho o que que é Como é que a Vichy apresenta esse Mineral 89 Ele é o primeiro produto Mineral 89 que fortalece a pele contra exposições diárias Como a poluição, mudanças de clima, raios UV e outras Mineral 89 deixa a pele mais resistente contra as agressões do dia a dia Preenche a pele, hidrata, acelera e a regeneração da pele tonifica e aumenta a luminosidade Pela primeira vez os laboratórios Vichy conseguiram concentrar a água termal mineralizante a 89% É um ativo rico em 15 minerais e comprovadamente capaz de fortalecer as defesas naturais da pele Além disso os laboratórios a associaram ao ácido hialurônico que tem ação hidratante e preenchedora Mineral 89 deixa a sua pele mais resistente Preenchida, hidratada, tonificada e luminosa Então gente, eu comprei ele na versão de 30ml Aliás né, vou fazer um adendo aqui Não, eu não comprei ele, eu ganhei ele de presente do mano Precisava deixar isso registrado né, porque esse é um momento lindo Enfim, o meu já tá na metade tá E qual foi a minha primeira impressão? Eu ouvi falar muito bem dele, que ele é maravilhoso, que ele era espetacular Que ele é um hidratante incrível pra peles oleosas E deve ser mesmo, não é o meu caso, o meu caso é de pele mista E por isso que eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre ele Porque eu vejo assim, as pessoas, quando recebe né, quando o pessoal recebe muitos produtos assim A gente fica até confuso se o produto realmente é bom Ou se ele é apenas uma publicidade que tá sendo feita Acho que deu pra entender bem né E eu fiquei com essa dúvida também, mas sempre né Eu olhava praquele vidro maravilhoso ali no expositor da farmácia E sempre dizia, meu Deus, eu tenho que ter um desse né Mineral 89, vou ter que testar, eu vou ter que testar E eu testei realmente, e vou dizer pra vocês assim É a minha primeira impressão Se eu tivesse feito um vídeo de primeiras impressões do Mineral 89 Eu não estaria aqui, de repente, falando pra vocês a minha segunda versão Ou, aliás, teria um vídeo aqui no canal falando muito mal do Mineral 89 Porque na minha primeira impressão, eu utilizei ele durante o dia E aí gente, veio a segunda versão também, que minha mãe tem pele oleosa E ela também usou, então eu vou dar pra vocês as duas versões Tanto da pele mista, quanto da pele oleosa, que é a dela E os pontos negativos, pra depois falar dos pontos positivos do Mineral 89 Tá bom assim, né Então, eu usei ele pela manhã E notei o seguinte, gente Ele realmente, ele tem uma textura em gel, que é incrível Principalmente pra quem tem problema de excesso de oleosidade Ele não deixa a pele peguenta Não, ele não deixa a pele peguenta Ele cria, parece que uma película em cima da pele São alguns produtos que causam, né Essa sensação na pele Que dão essa textura, assim, de... Que criam essa película Protetora Já experimentei outros produtos que também fazem esse tipo de... De efeito, né Que fazem... Que dão... Como é que eu vou explicar isso? Que tem essa ação, assim, de criar uma película mesmo na pele Enfim Eu usei durante o dia E, gente Eu não sei vocês Eu não sei se alguém já passou por isso Eu quero demais que vocês comentem aqui Abaixo, né Nos comentários Que deixem pra mim nos comentários Porque eu nunca ouvi ninguém dizendo que a pele vira uma rosquinha Sabe? Aqui, assim, ó, gente Sem mentira nenhuma Dependendo do produto que eu uso Cria umas rosquinhas em mim Que eu fico com uma sensação Eu já tive isso também Usando uma vitamina C Se vocês quiserem Eu venho até trazer pra vocês Uma vitamina C Que eram duas, assim Que a gente misturava Meu Deus do céu Eu utilizava o produto Assim como eu usei o mineral 89 E começou a criar umas rosquinhas Então vocês imaginam Durante o dia Parecia assim Eu me olhava no espelho E eu começava a fazer assim Parecia que tinha caspa no meu cabelo Mas não era do cabelo Era do rosto Era uma coisa absurda Primeira impressão Detestei o mineral 89 Aí eu disse Meu Deus, mas E agora, né? Como pode Uma pessoa Gastar um dinheiro desses Porque 30ml desse aqui Se eu não me engano Varia Eu vou deixar o preço na tela pra vocês Mas acho que eram mais ou menos Uns 119 reais Poxa vida Tu investir 120 reais Pra uma coisa não dar certo Eu acho que é um dinheiro posto fora, né? Eu queria fazer ele dar certo E aí Mas deixei ele de lado Lá na mesinha de cabeceira E disse Quer saber de uma coisa? Não Vou mais usar ele Por um bom tempo E não usei realmente Metade do Daquele mês Eu não usei E Num dia da noite Me deu uma louca Assim Eu disse Quer saber de uma coisa? Olhei aqui abaixo dos olhos Eu tava criando uma ruga Bem feia aqui embaixo E Uma coisa, gente Que eu observo é Vocês já observaram o jeito Que vocês dormem? Porque vocês sabiam que o tempo Que a gente mais fica Numa posição É quando a gente dorme, né? Por exemplo Eu tenho uma mania horrorosa De me espremer assim Desse lado Exatamente assim Como eu tô fazendo Pode parecer ridículo aí E isso Causa uma ruguinha Aqui assim, ó Sabe? Então eu tô tentando Me policiar de noite Pra não fazer Esse movimento Pra não ficar Sabe? Nessa posição assim Então Relaxar Dar uma relaxada mais Com o rosto E eu vi dizer também Que fronha de citim Ou de seda, né? Que ele Que super funciona Pro rosto Agora isso já é Uma outra história, né? Enfim Mas eu também Invisto nisso Pra ver se melhora Porque a cara da gente É tudo de bom, né? Tem que ficar com a pele Bem linda Enfim Utilizei então Por causa dessa Bendita ruguinha aqui Utilizei o mineral 89 Antes de dormir Coloquei ele aqui Bem Dei uma bela caprichada Aqui nesse gel, né? Nesse serum Serum Eu acho muito chique Como eu disse pra vocês Dizer, serum Aqui por volta dos olhos, tá? E eu simplesmente Também espalhei No restante do rosto E acordei Inclusive eu fiz um stories, tá? Se der Eu vou botar pra vocês Um pedacinho dos stories aqui Pra vocês verem Eu falando Gente, eu tive que vir falar, né? Eu tive que ir pro Instagram Falar pra vocês Porque era impressionante Tipo, um negócio Que não tinha funcionado Durante o dia Funcionou E funcionou Super bem Assim, ó Foi incrivelmente Aceito Bem aceito Pela minha pele Fiquei com uma pele Maravilhosa Sem mentira nenhuma Bom Segundo ponto negativo Que eu ia falar No início do vídeo E esqueci de falar pra vocês Que foi quando a minha mãe Utilizou Ela deixou Ela aplicou um pouquinho Aqui, ó Ao redor dos olhos, tá? Aqui acima, né? Da pálpebra E... Na pálpebra, né? Não na pálpebra móvel Na pálpebra fixa Ela aplicou um pouquinho E aí, gente Com a oleosidade da pele Escorreu no olho dela Meu Deus Ela usa lente de contato Ela teve que tirar A lente de contato Ficou irritadíssimo O olho dela Ela não curtiu O mineral 89 Também pra ser usado Durante o dia É claro Que a gente não passa ele Nessa região Mas eu só tô passando Pra vocês Essa experiência Pra que vocês não façam Tá? Então isso é importante Também E acho que é bem relevante A gente Colocar esse ponto Aqui no vídeo Então Depois dessa experiência De ter dormido Com o mineral 89 E super aprovar ele E realmente Ele foi incrível Maravilhoso Eu passei a fazer Uma combinação Uma dupla Que é Um Digamos assim Eu fiz uma Dei uma potencializada No meu mineral 89 E Vou contar agora Pra vocês Então Eu utilizo o mineral 89 Coloco lá Minha camada de mineral E eu uso assim A gente Eu coloco umas gotinhas Aqui no meu pincel E venho aplicando Ele No meu pincelzinho Faço o combo Da seguinte maneira Apliquei Espero ele secar Caso não aplique O mineral 89 Da Vichy Eu também aplico O creme Nivea Anticinais O creme Nivea Facial Anticinais No potinho vermelhinho Eu utilizo ele também Então pode ser Tanto o mineral 89 Quanto o creme Nivea Anticinais Tá valendo também Às vezes Quando eu não uso um Eu uso o outro Mas esse mineral 89 Tem sido O meu favorito Pra noite Tá E aí Eu venho com Um óleo reparador noturno No meu caso aqui Esse aqui É o da Marina Smith É o Boa Noite Da Marina Smith Ele contém 30ml Ele contém 30ml Tem um vídeo completo Falando sobre esse produto Aqui no canal do Youtube As pessoas não dão muito valor A óleos reparadores Tá A óleos Vegetais Só que eu digo Só que eu digo pra vocês Assim Gente São incríveis São maravilhosos Eles funcionam muito E deixam a pele Maravilhosa Acreditem no que eu estou dizendo Óleo Por mais Gente assim Eu não gosto da sensação Que o óleo deixa na minha pele Eu não gosto Por isso que eu uso De noite Então é essa dica Que eu tenho pra dar pra vocês Assim ó Eu tenho utilizado A minha pele Tem ficado Muito mais bonita De verdade Assim Eu já tenho 35 anos Né Então Não tem milagre Sabe Não tem essa coisa Assim de que Ai vai passar Não sei o que Vai ficar linda Maravilhosa A tua pele Não meu amor Tem que ser uma coisa Que realmente Tu vai ter que ir Hidratando Vai ter que ir cuidando Não tem Não é de um minuto pro outro Que tu vê a diferença Mas Incrivelmente Tu vê sim a diferença Quando tu dorme Com um produto Eu dormi Com o Mineral 89 Vi a diferença E aí eu comecei A potencializar Ele Como eu disse pra vocês Então Espero secar O Mineral 89 E venho aplicando Gotinhas do Boa noite Vou mostrar pra vocês O meu É na versão antiga Tá Eu acho que a Marina Smith Até lançou Uma outra versão Que é conta gotas E aí gente Eu coloco assim Aplico uma gotinha Aqui E venho espalhando Bem essa gotinha Aí aplico mais uma gotinha Espalho bem E aí também Espalho no restante Do rosto Eu vou espalhando Tudo em gotinhas E vou esticando Bastante Pra realmente Não ficar tão Empapuçado de óleo O meu rosto Mas assim ó O cheiro desse óleo Aqui do óleo reparador Da Marina Smith Ele é maravilhoso Eu vou deixar pra vocês O link de compras Dela Que ele vende Que ele vende na Sephora Eu deixo aqui abaixo No box de informações E se E também posso deixar O do O da Do mineral 89 Caso vocês queiram Me peçam aí nos comentários Que eu coloco No box de descrição E como eu disse pra vocês E como eu disse pra vocês Todos os produtos Que eu tenho utilizado No meu rosto Incrivelmente assim Eu tenho gostado De aplicar produtos Com o pincel Língua de gato Desde que eu comecei A utilizar Os produtos Pra pele Com o pincel Língua de gato Eu vejo assim Que eu tenho me dedicado Em ir aplicando Não sei porquê Eu notei Que eu tenho Uma coisa Assim Eu não gosto muito De ficar com os produtos Da pele na mão Não sei porquê Mas enfim Cada um com suas manias E vou dar mais uma dica Aqui pra vocês também Que é Já que nós estamos falando De dormir De falando sobre produtos Pro rosto E pra pele Assim Pra o rosto Mesmo Eu também quero dar Uma dica pra vocês Que é Do Cicaplast Lábios Falei pra vocês Que esse vídeo Não tá sendo patrocinado Nem nada né Mas é que realmente Eu tenho notado Uma grande diferença A gente mora aqui No Rio Grande do Sul E fica muito seco Muito ressecado Os lábios né E principalmente Aqui ó Nesses cantinhos Sabe Chega as vezes Criar ferida Esse ano Não estamos tendo feridas Aqui nos lábios Porque realmente Eu tô hidratando ele Super Com esse Cicaplast Pros lábios né Existem outras versões Dele também Se eu não me engano Até Eu vi até Pessoal fazendo propaganda Enfim gente Isso aqui não é Propaganda nenhuma Simplesmente Porque eu tô usando Amando Cicaplast Lábios Aliás Acho que eu comprei Ano passado Já tô usando A bastante tempo Mas não tinha usado Ainda no inverno E agora sim Eu posso dizer pra vocês Cicaplast Lábios Incrível Maravilhoso E ele contém Panthenol A 5% E mais outras coisas Aqui na fórmula Eu vou deixar as imagens De todos os produtos Passando aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Nesse vídeo aí Dicas Pra dormir E acordar Com uma pele Maravilhosa Mas principalmente né gente Dando a minha opinião Aqui sobre o mineral 89 da Vichy Que eu vi tanta gente Fazendo publi Não eu não recebi nada Pra fazer publicidade Nenhuma Mas eu vim aqui Te dar as minhas Dicas de cuidados Faciais noturnos Espero que você tenha Gostado do vídeo Então lembra de deixar O teu like Pra que esse vídeo Seja mais divulgado E que me ajude A comprar mais Produtos aí né Dessa linha de dermocosméticos Pra trazer aqui Pro canal Pra vocês Lembra de compartilhar Esse vídeo aí No teu Whatsapp E em todas as tuas Redes sociais Pra que mais e mais Pessoas conheçam o canal E é claro né Se por acaso Tu caiu de paraquedas Por aqui E não era inscrito Ou inscrita Por favor né Já te inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Pra receber todas As notificações De vídeos Que rolam Por aqui Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau